Nesse vídeo sobre Facebook eu vou falar sobre Portal do Cidadão. Quando você clica aqui em Página Inicial e você vem aqui em Explorar, tá vendo? Explorar tem algumas opções. Se você clicar aqui em Ver Mais, eu vou clicar, você vai encontrar Portal do Cidadão. Vamos clicar aqui para poder ver o que é isso. Olha aqui, ó. Portal do Cidadão simplesmente é para você ficar de olho aí nos seus governantes. Você seguir os seus governantes e para poder ficar de olho no que eles estão fazendo, se eles estão cumprindo as promessas e por aí vai. É bem legal. Aqui vai aparecer, tá vendo? Olha aqui, o Deputado Estadual. Isso aqui vai de acordo com a sua localização. No meu caso aqui é Espírito Santo. Aparece Deputados Estaduais do Espírito Santo, tá vendo? Aqui na frente eu tenho a opção de segui-los. E nesse botãozinho eu posso também entrar em contato com eles para poder cobrar, para poder dar uma sugestão. É bem legal. Você rolando um pouco mais aqui, você vai encontrar, ó, 13 Deputados Federais Atuais, aparece aqui, e também 12 Futuros Representantes Federais, que representam aqui o meu Estado. Como Senador, Deputado Federal, tá vendo? Aparece tudo aqui. E também Presidente da República. Aqui em Presidente é a única opção que você não consegue enviar uma mensagem, entrar em contato. Tá vendo? Apenas seguir. Todos os outros, você pode clicar em contato e você pode enviar. Você pode fazer uma ligação, você pode enviar um e-mail ou mandar uma mensagem pelo Messenger para ele também. E aqui nós temos também em Explorar, temos em Diretório e Explorar. Aqui em Explorar. Você clicando em Explorar, vai aparecer as postagens, as últimas postagens aí dos governantes da sua região. Olha aqui, ó, vai aparecer, tá certo? Você pode dar uma olhada também, bem legal. Então diga aí o que você achou dessa opção aí do Facebook. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.